E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje, este quindim, gente, super simples, fácil de fazer, uma ótima opção para vendas e fica delicioso. Eu sou a Gleice Lina e sejam bem-vindos ao Cantina da Gleice. Então pessoal, aqui para a nossa receitinha de quindim, eu vou aqui ó, na minha vasilha, vou pegar uma peneira e vou colocar nela aqui ó, 12 gemas. Eu estou utilizando aqui o ovo caipira, tá? Aqui com o garfo pessoal, ó, eu vou furar aqui ó, as minhas gemas, não vou pressionar, tá? Vou deixar ela ir passando devagarzinho porque a gente só quer que saia a película. Então se a gente pressionar aqui, o ovo vai acabar passando a película que vai deixar o nosso quindim com cheiro de ovo. Então vou deixar aqui passando levemente. Enquanto isso, aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado. Esse meu aqui pessoal é aquele úmido. Se você for utilizar o coco fresco, você não precisa hidratar ele antes. Mas como o meu aqui ó, é aquele de saquinho, eu vou colocar aqui ó, 200 ml de leite. Só para deixar ele aqui bem hidratado. Se você quiser estar utilizando o leite de coco, pode também, tá? Mas eu preferir aqui utilizar o leite normal para não ficar com muito, com sabor muito forte de coco. Enquanto ali as gemas vão passando pela peneira, a gente vai deixar aqui ó, o nosso coco hidratando. Olha só, dá para ver que a gema vai passando aos pouquinhos, né? Mas assim é o jeito certo de tirar a película. Vou deixar terminar de passar aqui e já volto. Aqui pessoal ó, vocês podem notar ó, que aquela película tá toda aqui. Aqui agora eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar ou 250 gramas. Vou misturar aqui, eu estou utilizando o açúcar refinado, tá? Mas você pode estar utilizando também o açúcar cristal. Se o açúcar refinado aqui é mais fácil, né? Ser mais fino. Vou misturar bem. E você pode estar perguntando, pessoal, gente, o que eu vou fazer com tanta clara? Porque ele é de 12 gemas, 12 claras. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês duas sugestões. Você pode estar fazendo o pudim de claras, que é um vídeo que eu tenho gravado aqui, que fica simplesmente maravilhoso. Ou você pode estar fazendo suspiros, que é o que eu vou fazer com as claras aqui que eu separei hoje, tá? Misturando ó, olha que creme lindo que vai ficando. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Só para realçar aqui o doce. E vou adicionar agora o nosso coco já hidratado. Vou misturar tudo muito bem aqui. Lembrando, tá, pessoal, que o nosso forno já está superaquecendo a 200 graus. Aqui, pessoal, misturei tudo muito bem. Aqui eu tenho uma forma, tá? Essa minha aqui tem 20 centímetros de diâmetro. Ela está bem untada com a margarina e eu polvilhei açúcar. Eu vou passar essa nossa maravilha para cá. Aqui agora, com papel alumínio. Colocá-la aqui dentro de uma forno maior, tá? Aqui ele tem que ser cozido em banho-maria. E vou adicionar aqui água fervendo. Já vai adiantar bastante aqui o nosso processo. Aproximadamente aqui, pessoal, duas xícaras, tá? De água fervente. Colocar aqui, ó, umas gotinhas de vinagre para não deixar enfretejado nas nossas fornas. Se você não tiver o vinagre, você pode estar colocando limão. E agora vou levar ao forno, tá? Em banho-maria. Por uma hora, uma hora e vinte minutos, mais ou menos. Ou até que você enfie um palito ou uma faca e ele saia limpo. Bem no processo do pudim normal mesmo, tá? Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Olhem só, pessoal, meu quindim já assou. Olha, está só levemente morno a forma. Vou deixar esfriar aqui mais um pouquinho. Vou levar na geladeira por umas duas horas. Aí eu volto para desenformar e mostrar o resultado para vocês. Ficou no forno aqui por uma hora e vinte minutinhos, tá bom? Prontinho aqui, pessoal. Quindim já bem frio. Vou passar uma faca aqui, ó, na lateral. Só para secar, se ele tiver um pouquinho agarrado, já soltar. Vou passar aqui no centro também. Como vocês viram, ele não cresce, tá? O mesmo tamanho que você coloca no forno e vai ficar. Olha que coisa mais linda, gente! Olhem só para isso, gente. Olha o brilho desse quindim. Olha que cor maravilhosa. Olha esse branco no fundo aí. É por causa do açúcar que a gente passou na forma. E no meio, vocês podem ver, ó, aquela beiradinha mais cremosinha no fundo é o coco alado que acaba subindo. Perfeito, pessoal! Vamos aqui agora, então, pessoal, cortar um pedacinho para a gente ver como que ficou. Gente, olha isso! Olha que coisa mais linda, pessoal! Olha como tá cremoso! Gente, que delícia! Super cremoso! Não tem aquele gosto forte de ovo e nem o cheiro. Já que a gente tirou a película da gema, né? Super cremoso! Aqui você pode fazer em forminhas individuais para vender. Desmancha na boca de tão gostoso! Vale muito a pena conferir, tá, pessoal? Então, galerinha, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aí no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. E deixe aquele like maravilhoso para fortalecer o nosso trabalho. Beijos, fiquem com Deus e até nossa próxima receitinha! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend